E aí gente, tudo bom? Bom, quem me acompanha nas redes sociais viu que no domingo eu fiz um funcional 6 horas da manhã, 6 e meia, tá minha filha? Foi uma coisa assim que nem eu acreditei que eu tava fazendo isso. Então eu fiquei meio inspirada pra esse visual de praia e criei esse tutorial pra vocês, meio luau, né? Uma coisa assim meio... diva da praia, não é mesmo? Então antes de ir pro vídeo não esquece de dar logo o seu like aqui porque eu sei que você vai gostar, porque nós é amiga, nós sabe o que é que nós gostamos, né, não? Então não se esquece de se inscrever aqui também, se é a primeira vez que você me vê. E de resto é só ficar aí assistindo. Olá! Vamos começar com uma paletinha que a gente nunca viu aqui na nossa vida, a gente nunca viu ela por aqui, que é a minha coteada já acabada, Catarine Hill em CD, tá? Eu vou começar com esse laranjinha, o único laranja da paleta. Vou pegar um pincelzinho de esfumar. Vamos começar aqui esses trabalhos. Não tem segredo essa maquiagem, é uma maquiagem extremamente leve, eu juro por Deus que ela vai ser rápida. Então não vou me enrolar, eu já vou vir com ele aqui. Vou marcar meu côncavo até a metade só, não vou vir pra cá. E aí começo a esfumar isso daqui. O segredo de esfumar, pra mim pelo menos, é você nunca pegar uma quantidade grande de sombra. Você pegar um pouquinho e ir construindo esse esfumado, aos poucos, pra que ele fique, além de super esfumadinho, que você não sabe de como é, de onde termina, ele tem as intensidades no lugar exatamente que você quer. Então, ó, eu quero essa parte aqui da pálpebra móvel do externo, com a sombra laranja também, então eu voltei com ela, depositei de novo, e sem pegar mais sombra, com a sujeira só, a gente continua a esfumar isso daqui. Pronto, feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa sombrinha daqui, uma... é tipo uma... não chega a ser branca não, é como se fosse uma cor de branco sujo. Ela tem um pouquinho de brilho. Na verdade, depois eu percebi que eu nem precisava dela, mas como eu fiz ela do outro lado, eu vou ter que fazer igual pra gente não ter variação aí de cor. Então eu venho com ela nessa parte do olho que está sem sombra, e crio como se fosse uma cama aqui, de uma cor mais clara. E aí por que eu disse que eu não precisava dela? Porque eu lembrei de uma sombra que eu tenho, que eu gosto muito, e é essa aqui da Kiko, a 129 da Kiko, é uma sombra lindíssima, não sei se vocês vão conseguir ver o brilho dela aí, ela é muito linda, e aí é ela que eu vou querer usar, entendeu? Então eu venho com ela aqui porque ela tem um brilho incrível, e eu vou vir com ela por aqui. E aí a gente vai exagerar, tá? Com ela mesmo, porque eu quero que esse olhar seja bem iluminado. O brilhinho que ela faz é tão singelo, gente, é muito linda. E agora, sem pegar mais sombra, até tirar o excesso do pincel, agora sim você pode vir com ele até aqui, sem nada, tá? Tirando marcação, fazendo esse esfumado um pouco mais perfeitinho, tá? Pronto, agora a gente vai pra aquela parte, que eu esqueço o pincel, é essa parte. Agora eu vou fazer um delineado, vou passar rapidinho aí, vou usar o inglote, e vou deixar passando rapidinho aí pra gente fazer esse tutorial ser o mais prático possível, tá? Agora pra finalizar o nosso tutorial de verdade, a gente vai pegar de novo o laranjinha da Katarine, e eu vou fazer aqui a minha linha inferior com ele. Agora eu só vou colocar máscara de cílio em cima, e nos inferiores. Agora eu vou colar o cílio e volto já já pra gente terminar essa maquiagem, tá bom? Aí a gente já volta assim, né? A gente já volta assim, né? A Maísa. Vou estrear o meu blush mosaico da Dylos. Viu na minha caixinha na Makebox. Eu não sei o que sairá daqui. Eu não sei como é que isso pode ser um blush, mas eu vou fazer assim, ó. Ai, que medinho. Vamos ver? Vamos ver! Oi. Ó. Ele é bem cintilante, viu? É um blush pra quem gosta de blush brilhoso. Porque ele fica rosa e brilhoso. Gosto? Não sei. Talvez seja um pouco rosa demais pra mim. Como ele brilha, eu vou puxando ele pra cá. Como se ele estivesse realmente no lugar do iluminador. Mas eu vou tirar um pouco do excesso dele, sim. Na verdade, eu vou tirar o excesso dele das bochechas, porque eu achei que deu uma chineladinha. Pronto. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Repetindo o nosso truque do último vídeo, eu vou usar a sombra que eu usei aqui interna como iluminador. Não sei. Porque ela é tão brilhantinha. E eu achei que esse blush... Não sei. Aí, ó. É disso que nós estamos falando. Entendeu? É disso. Aquele brilho bem natural. Espero muito, muito, que vocês estejam vendo isso. Isso. Daí. Na casa de vocês. E para terminar, eu escolhi o batom Sand Skin Matte da Conta 1 Gram. Esse batom eu tenho há um bom tempo já. Ele é um batomzinho cor de boca. Minha boca tá destruída. E aí... Como ela tá muito ressecada, eu não quis colocar um batom líquido seco hoje. Só pra dar um descanso pra ela. Pronto. É assim que fica o nosso tutorial de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô amando brincar com as cores, brincar com estilos de maquiagem diferentes. Não ficar só na maquiagem impactante. Fazer umas mais assim também eu gosto, sabia? Gente, eu gosto de maquiagem. Eu gosto de tudo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like aqui no vídeo. Que me ajuda demais a divulgar o canal aqui. E fique comigo aqui pra sempre. Porque eu sou um pouco professiva. Minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês me seguirem onde vocês quiserem. Eu me sinto um pouco um aeromoço quando eu faço esse final de vídeo. É verdade? Um beijo e fique com Deus. Até o próximo. Tchau!